Então o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os elementos do sistema nervoso. Sistema nervoso central, que vocês estão vendo em branco, e o sistema nervoso periférico, que vocês estão vendo em amarelo. Tem um macete legal pra vocês? A parte do sistema nervoso que fica protegido por caixas ósseas é o sistema nervoso central. Caso você tenha essa dúvida, né? Onde eu tenho proteção óssea, eu tenho o sistema nervoso central. Então o encéfalo fica dentro do crânio e a medula espinal fica protegida pela coluna vertebral. Então elementos do sistema nervoso central são tão importantes que devem ser protegidos por ossos. Só que a gente tem também outras proteções, tá? Pra eu acessar o cérebro, então quando um cirurgião tá fazendo uma cirurgia, a primeira coisa que ele se depara são com as membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central, como um todo, que são as meninges. As meninges são três. São a duramater, a aracnoide e a piamater. Então aqui vocês têm a duramater. Nessa porção do telencefalo aqui, a gente tem um revestimento duplo. Essa aqui é a duramater periostal, que fica em contato com o crânio. Então é a duramater cranial. Essa de baixo aqui é o segundo folheto da duramater. Geralmente quando a gente tá falando, a gente tá falando desse folheto aqui, que é o folheto menígio dela. Isso aqui ainda é a duramater. E abaixo da duramater, você vê que o cérebro ainda não tá bem colorido, bonitão. Eu tenho que tirar essa terceira membrana aqui, que ela é a aracnoide. Tá bom? Tem alguns locais que chamam essa aracnoide de aracnoide mater. E agora se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele não mostra a pia mater, né? Que é a membrana mais profunda. Sabe por quê? A pia mater fica coladinha no tecido cerebral pra dar resistência ao tecido cerebral. Se você cortar a pia mater, o tecido cerebral... Ele espatifa, meu filho. Porque o tecido do cérebro, ele tem a mesma resistência de um cogumelo. Ele é igualzinho um cogumelo. Você quer fazer uma cirurgia no cérebro hoje na sua casa? Pega um cogumelo e abre ele. Ele é muito parecido, tá? Então a pia mater fica coladinha aqui. Aquele líquor que você já ouviu falar, o líquido céfalo-raquidiano, líquido cérebro-espinal, enfim, como vocês chamam? O líquor, ele circula em várias partes do sistema nervoso central. Ele é produzido nos ventrículos, é escoado por aquedutos, e ele circula também nos espaços meníngios, tá? Então onde vocês têm as meninges, o líquor vai circular no chamado espaço subaracnoide, que é esse espaço aqui, entre a aracnoide e a pia mater. Isso é o que é chamado de espaço subaracnoide. O líquor é interessante porque ele é um líquido, e ele deixa o sistema nervoso mais leve, o sistema nervoso central mais leve, só pra você ter uma ideia, assim. A sua cabeça, a sua cabeça é uma coisa pesada, né? Tem músculos, ossos, tecido cerebral, mas basicamente aí a gente tem cerca de quase um quilo e meio de tecido encefálico aí dentro da cabeça. Como vocês têm o líquor aí dentro da cabeça, e o líquor é água, quando o cérebro tá banhado em água, ele flutua. Sabe qual que é a sua sensação quando você mexe sua cabeça? Quando você mexe sua cabeça, não parece que tem um quilo e meio de cérebro, mais músculos e ossos, aí cerca de três quilos de coisa aí. Parece que é mais leve, não parece? É, por causa do líquor. O líquor, ele vai pegar seu cérebro, que ele é relativamente pesado, tem mais de um quilo, e vai deixar você com a sensação de que ele tem 40 gramas. Isso não sou eu que tô falando, não. Isso tá no machado, tá? Vai lá no capítulo de líquor que vocês vão encontrar isso aí.